O ano de 2012 chegou ao fim. Para a Justiça Capixaba, um ano de trabalho e ações desenvolvidas em busca da transparência e de garantir à população acesso ao judiciário. Uma das últimas medidas adotadas foi a elaboração de um projeto de lei que reestrutura a Justiça no Espírito Santo e faz uma revisão no plano de cargos e salários dos servidores efetivos. Lei sancionada pelo governador do Estado. Nós estamos confiantes de que a reestruturação da Justiça Capixaba represente uma capacidade de gestão ainda maior do Poder Judiciário e da Justiça, prestando o melhor serviço à população capixaba. Na hora que você tem condições de atender as diversas comarcas, diversos municípios, com profissionais da Justiça de forma mais adequada, com mais flexibilidade, eu tenho certeza que isso vai promover uma eficiência maior do Poder Judiciário e gerando e preservando direitos do cidadão e fazendo justiça através dos julgamentos, das ações e da intervenção direta dos magistrados em cada município. A gestão BN 2012-2013 completa um ano de atuação e presta contas à sociedade. Ganhamos aqui, perdemos lá, erramos a colar, acertamos ali, conseguimos algumas vitórias muito importantes, eu acho que é isso que há que se ressaltar nesse final de ano. Nós terminamos a revista vexatória nos presídios, nós terminamos o ano com a primeira justiça do país liberta do sistema de entrâncias, nós enviamos para a Assembleia o primeiro Código de Execuções Penais Estaduais do Brasil, fomos o primeiro Estado do Brasil a ter um torturômetro, estamos enfrentando com energia esse problema, então eu posso dizer que termino o ano com aquela sensação de que dei a minha parte, de que o Judiciário deu a sua parte, de que nós demos alguns passos na direção correta. Legenda Adriana Zanotto